Música Meus amigos, inicialmente, nossa boa tarde. Nossos votos de muita paz. Estou sempre no caído aqui, quando eu me movimentar. Não é nem intervalo, não, agora não, mais adiante. Se eu cair, todo mundo vai rir, fica melhor, fica mais bonito. E eu agradeço a Marela por não ter revelado que, na primeira reunião do Conselho Federal Nacional, como presidente, eu dormi. Nem Deus aguenta, né? Nem Deus aguenta, né? Então, eu dormi. Então, eu pensei que eu ia dizer isso, eu já estava assim, olha, minha fama agora vai para o chão, né? Mas ela foi caridosa, só que ela não completou a história da apresentação da Sônia. Quando Sônia disse, exatamente, que era um momento diferente, né? Do Conselho Federal Nacional. Ela, como minha ex-evangelizadora, eu lá estava, como evangelizando, né? As duas representando federativas. E quando ela fez o comentário, foi o máximo que eu pude fazer? Aí o Nestor olhou para mim e disse assim, tem direito de resposta. E era o único caso que tinha acontecido até então. E nós temos até hoje uma relação afetiva muito grande, o que revela que o trabalho da evangelização é um trabalho fundamental, essencial e ímpar do movimento espírita. A Malena, que aqui está, hoje na condição do presidente, é ex-integrante de metodologia espírita. Da mesma forma o Luiz Henrique, da mesma forma o Francisco, não é isso? E eu sou um espírito mais debitado ainda, porque eu vim de evangelização infantil. Não tive nem tempo doida para pecar. Louca, para me arrebentar. Mas aos seis anos de idade, que eu não vou dizer o tempo, logicamente, né? Obviamente, eu, inclusive, estou marcando algumas sessões de terapia, porque eu tenho um problema muito sério de identidade, né? Entre a idade, a identidade, né? Idade, problema da idade. E nós, então, aos seis anos de idade, frequentávamos o Instituto Espírita Gabriel Telano. Para de fotografar, me consome. Então, eu vim de evangelização infantil aos seis anos de idade. Então, prova que a evangelização infantil é algo muito importante também, né? Então, quem aqui veio já de evangelização infantil? Quem? Levanta a mão. Tudo de espírito inferior, igual a mim. Porque quando a gente entra na juventude, é assim, um pouquinho melhor, como é o Carlos Maleno. Um pouquinho. Mas quando entra cedinho, não tem nem tempo. Quando a gente se vira, já está na reencarnação. Outro outro lado, não tem que fazer efeito. Olha, porque não tem que aguentar, não. E quando tem um pessoal maravilhoso, que quando a gente erra, é bom. Ombra! Olha o que você está. Então, não é moleza, não. Vocês são bem-vindos. Eu me identifico muito com vocês, ok? Porque nós fazemos parte do mesmo grupo que reencarnou com a bênção da doutrina espírita. Tem muita gente que diz assim, olha, eu fico triste porque não conheci o espiritismo antes, né? Eu, ao invés de ser melhor, eu queria ter conhecido um pouquinho depois de fazer algumas coisas que a juventude faz, né? Algumas coisas, né? Isso, Tete, que de repente se poderia fazer. Mas a gente vai descobrindo com o tempo que, de fato, a doutrina espírita na nossa vida é um freio. Por sinal, o freio de mim. Que freio! Mas, além de freio, é também um acelerador. Eu me sinto no próprio carro do Fórmula 1 quando eu olho para a minha espírita, né? Porque eu tenho, ao mesmo tempo, um sistema de freio extremamente rígido, bom, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma aceleração que vai rapidinho, né? Para poder chegar à velocidade devida. Então, nós estamos aí tentando, na luta, como todos vocês que estão também tentando, realizar o melhor da nossa vida consolante aquilo que o Espiritismo nos apresenta. Mas uma coisa, pelo menos eu tenho certeza, né? Pessoalmente. É de que a doutrina espírita, ela é uma doutrina de libertação e de alegria. Então, o problema que a gente, às vezes, enfrenta quando se envolve muito jovem com qualquer dimensão mais filosófica ou religiosa, é sempre aquele sentido de que filosofia, religiosidade, é para a gente velha. Então, todos nós que estamos aqui, provavelmente, ouvimos alguém dizer para nós deixa isso para o futuro, para aproveitar a vida, né? Vai curtir. E aí a gente sabe perfeitamente que a gente não está na vida a passeio. Embora tem uns que adoram, né? O passeio, né? Tem uns que nascem, crescem, multiplicam-se em passeio, né? E desencarnam do mesmo jeito que entraram na vida. A nossa grande finalidade é o negócio. Nós estamos tratando de negócios. E o nosso negócio aqui é a nossa melhoria, é a nossa reforma íntima, é a nossa capacidade de autoiluminação, de educação. Então, pessoalmente, me sinto uma pessoa muito agraciada por ter iniciado desde cedo, embora em crise, para saber o que foi que eu prometi e o que é que eu estou levando. Eu já estou em crise antecipada. Eu e Adriano ficávamos durante a nossa viagem, Carina, como Espírito Superior, nos doutrinando, né? E nós, conversa com ele e Adriano, a gente está a nível de inferioridade, a nível de inferioridade. E a gente dizendo da nossa angústia, né? Meu Deus, né? Essa vida folgada que a gente tem. A Adriano não acorda às 10 da manhã, né? O cara não faz tudo, ele não faz nada. Fica só dizendo, faça, meu bem, faça, meu bem. Não é assim? A outra palavra é a dele, né? E eu dizendo para ele, olha, toda a facilidade que a vida me deu. Eu, eu, numa região, sou filha de uma região nordeste, ter isso, ter aquilo, ter essa oportunidade, ter aquela. Eu tenho um drama incrível, que é exatamente o que foi que eu fiz. Quando estava lá por cima, o que foi que eu prometi. Este é meu drama. Como eu só vou resolver quando eu desencarnar, quando este fato acontecer, eu virei, eu estarei de volta entre vocês, e arranjarei um médium de fidelidade, né? Para dizer a vocês como é que eu estou. Mas, por enquanto, eu estou me tratando, né? Procurando cuidar da minha vida para não ir para aquele hospital que o Divaldo falou. Tem aquele hospital, né? O doutor Bezerra cuida, lá no plano espelho. Nem li o livro, porque eu fiquei tão impressionada. Eu não quero nem estudar. Não quero nem outro, né? E a única coisa que eu estou me esforçando é para ver se eu consigo escolher o povo da enfermaria. O povo da enfermaria. Porque até para isso vai ser o quê? Difícil, né, Ricardinho? Escolher o pessoal da enfermaria. Então, provavelmente, eu vou para a enfermaria de Ricardo, ficar ouvindo lá, né? Uma musiquinha dele cantando. Um dia todos nós seremos anjos. Ele vai cantar tanto, eu vou ouvir tanto, que aí, quando eu reencarnar, eu já reencarno. Na próxima vez, já. Ok, querido? Combinado, acertado? Trezentas testemunhas, tu tá acabado comigo. Mas o nosso tema, nosso amigo Jesus, né? E eu já disse a ele que o problema é todo dele. Tudo que a gente resolver aqui, o problema é dele. Porque nós estaremos refletindo sobre três níveis, acerca de três níveis. A amizade conosco, a amizade com o próximo e a amizade com Deus. Na verdade, então, serão três módulos de atividade para que nós possamos refletir. No conjunto que vocês receberam, vocês tinham textos, alguns textos que foram excluídos. Uns vão ser trabalhados mais diretamente, o resto é mais de apoio. Mas, logo de início, a gente, de fato, sugere aí ao pessoal, a tropa, não apenas aos evangelizadores, coordenadores de juventude, mas, principalmente, aos jovens, a oportunidade de ter contato, né, com a nossa prezada, querida, instrutora espiritual, dona Joana de Ângeles. Eu disse para a Ivalda, ai, Maria, eu tenho tanto medo, dona Joana de Ângeles, eu tenho tanto medo dela. Ela disse, por que você tem medo? Porque você disse uma vez que ela era supervisora da evangelização lá da instituição em que eu trabalhei dez anos. Pois é. E por que você tem medo dela? Porque eu deixei. A instituição, a instituição se envolveu com as coisas e eu fiquei irada. Aí eu saí. E eu tenho medo de encontrar com ela porque ela vai me pegar. E eu disse assim, não, mas você tem medo, não, ele é tão gentil, eu tô amoroso. Ela é assim mesmo, muito obrigada. Mas ela é muito misericordiosa, então é show. acostando na misericórdia, na amorosidade da nossa Joana de Ângeles. E pensa que ela só escreve, então, para o quê? Para os terapeutas, psiquiatras, psicólogos, mestres? Não. Ela escreveu um livro dedicado a todos nós, porque nós estamos na mesma faixa psicológica, né? Adolescência e vida. Adolescência e vida. Quem é que está aqui até vinte anos? Até vinte. Então, o nosso público é adolescente, né? Quem está entre vinte e vinte e cinco? Quem tem vinte e cinco anos de espiritismo? Você escondeu a mão. Você também. Quem não? É tão jovenzinha, bichinha, pois é. Esse pessoal jovem é mais tempo que tem um problema sério para assumir o tempo que está no espiritismo, né? Mas vamos lá. Então, nós estamos dois aninhos há, assim, vinte anos, ainda bem que ela foi sincera, colocou o zero, né? Vinte anos, né? Que tem que estar entre nós. Então, observamos o seguinte, todos nós que estamos aqui na grande maioria somos adolescentes. Mas, segundo, como estão os estudos, a adolescência, ela pode se prolongar, se prolongar, até bastante tempo. quem é que se considera adolescente, independente do meio da faixa etária? Olha, eu acho horrível não assumir o próprio papel. Olha que 80% levantou a mão quando eu perguntei a faixa etária. E, agora, nem 10% levanta a mão assumir que é adolescente. Deixa eu começar de novo. Faz de conta que eu não entrei aqui e vou começar tudo de novo. Eu cheguei numa... Falava 90 adolescentes no encontro de adolescentes. Eu sou meio pisca. Eu aceitei. Eu cheguei assim e disse pra eles. Os pais são o tormento dos filhos adolescentes. Qual foi a reação deles? Me aplaudiram. Aí eu me continuei. E os filhos adolescentes são o terror dos pais. E a gente, vamos vaiar. Não vaiaram, né? Não vaiaram. Porque é a primeira alternativa que foi legal. Então, na verdade, a gente não pode ter preconceito. Porque adolescência significa, vem do termo adolescente, que significa está em desenvolvimento, está em processo, está em crescimento. Por isso eu pergunto, quem é que está em crescimento aqui? Fora um pequenininho que eu vi, de desenvolvimento ali. Ainda está crescendo bem. Quanto é a tua altura? Qual é, meu amor? 1,94. 1,94? Vale, meu Deus. Muito bem. 1,94. Jogava basquete, né? Não, está certo. Muito bem. Então, quem é que está em crescimento aqui? Levando a mão de novo. Vinge, quanta gente não anita, conformada. Muito bem. Mas quem é que está em crescimento espiritual? Que terrível. Tem gente que não quer crescer nem a pau. Eu sugiro que na próxima vez vocês façam a seleção do pessoal do encontro. Tratamento diferenciado. Os que querem crescer são tratados de um jeito. E os que não querem a gente manda para a mata ali. E faz o próximo encontro na mata. Com atividades físicas. Assim eu posso dar um rol depois para vocês ficarem bem legais. Tá bom? Mas todos nós somos adolescentes. Sou ponto de vista fisiológico, sou ponto de vista psicológico, sou ponto de vista espiritual. Todos nós estamos aqui em processo de crescimento. Essa história de que adolescente é um ser de crise, é a história da sociedade moderna. Isso é intriga da oposição, né? Porque, na verdade, eu tenho descoberto no contato com muitos amigos espíritas que, na verdade, nós, por exemplo, fomos espíritos superiores na adolescência. Porque não tinha essas crises. Então, esse negócio de crise da adolescência se inventou depois, né? Houve muita coisa no meio, a partir dos anos 70, 80, a literatura sociológica dos anos 90, aí vem falando muito dessa crise, 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 mas não é só adolescente que vive em crise. Todos nós vivemos em crise, né? Tem uns que tem a crise aqui, outros tem a crise aqui, outros tem a crise mais embaixo, outros tem a crise aqui, e outros tem a crise integral, completa, em todos os campos. Se pode imaginar, então todo mundo vive permanentemente em crise. Nesse sentido, todos nós somos o quê? Adolescentes. Todos nós estamos reclamando processos de educação. A doutrina espírita, pois, é essa coisa maravilhosa que vai nos falar, não de faixas etárias, mas de processos, né? Então, nós somos seres em processo. Essa faixa etária está ficando velha, velha é o passado. Nós somos jovens há mais tempo. E outra coisa, nem garantia tem para vocês que vão chegar nessa faixa etária, não. Sem dúvida, né? Não tem garantia. Então, quem chegou à faixa do meu amigão aqui, mandou um dele, seu Joãozinho, olha aí, seu Joãozinho que ali está, então, seu Joãozinho venceu as etapas, está aí lépido e fagueiro, né? Então, só um momento. Quem gosta de ler, quem já leu, boa nova, irmão X, Chico Xavier. Oh, meu Deus, era meu livro de adolescência, é por isso que eu estou ficando realmente além da adolescência. Então, lá tem uma mensagem para todo mundo, ler quando tiver vontade. velhos e mochas, cuja conclusão belíssima é não interessa ser jovem ou ser velho. O que interessa é ser de Deus. Então, esse é o processo. E esses encontros de jovens é para atender faixas etárias, sem dúvida nenhuma. É para atender especificidade. Mas o seu desdobramento é para todos nós. Não pensem que é a pessoa que vem aqui, no meu caso, ou a equipe de coordenação que está fazendo tudo para vocês, a gente tudo nada. Nós somos doadores para vocês. Nada disso. Nós estamos aqui em processo de interação, em processo de crescimento recíproco, de crescimento mútuo, de apoio mútuo. E tenho certeza que o movimento espírita do Paraná está em boas mãos, com vocês. Ok? Vamos começar, então? Isso foi só o pré-âmbulo. Vou contar uma história. Quem gosta de história? Eu. Uma história antiga. Já que todo mundo aí tem nome grego, esse nome grego... Aliás, desculpe, desculpe, antes da história, eu quero saber, cadê o pessoal do Grupo 1? Comecei a botar o número, não. Cadê? Cadê Leticia? Leticia? O LCA? É Leici? Leticia? Não estou... Nem você, meu filho. Não é você. Eu só sei isso também. Vamos lá. Leticia, vamos lá. Cadê o grupo? Cadê aquele nome bonito, grego que estão aí com vocês? Cadê? Vamos lá. Qual é o primeiro? Pra cá. Não, venha pra perto de mim, você é minha assistente, porque eu sou meio louca. Venha cá. Venha. Você está com uma bandagem aí, você é capitã. Não, menina, me ajuda, meu amor de Deus, me socorre. Cadê o grupo Alfa? Pronto, cadê o grupo Alfa? Cadê o grupo Alfa? Levanta a mão. Olha lá. Qual foi a saudação que vocês treinaram pro público? Ah, pensando que eu ia esquecer. O grito de paz. O grito de paz. Cadê o grito de paz? Da galera. Muito bem. Manda aqui pra frente, claro. É assim. O grupo de paz dispersa, pai. Chama o ponto Alfa. Vem pra cá, Alfa. Não sai de perto de mim. É só o grito de paz. É só o grito. É só o grito. Quem é a chefona? Saberinha fonovióloga. Eu vou levá-la pra Natal. Pra Natal, tá minha voz. Que vai lá soprano e virei um baixo. Atenção, público. Atenção, cada grupo recebe uma tarefa com solicitação da minha pessoa. E vou lá aqui, uma saudação para o grupo. Nós somos, bem, pelo menos na pontagem inicial, seriam 32 municípios. Não dá pra fazer 32 saudações. Não é isso? Então a gente fez por grupo, já que a integração é o nosso grande objetivo. E nós pedimos então para que os coordenadores fizessem um grito de paz. Aqui é um verdadeiro encontro alto no Xingu. As tribos todas reunidas, papagem é lança. Então, podemos começar? Um, dois, três? Um, dois, três. Aqui no encontro é amor, amizade, se repaz. Decide que aqui nasce de aquinize amor e paz. Existe, persiste, trogride e aquinize. Eu vou agora pela cor, de aquinize é o primeiro. Sin, não, milha, cor. Cor preta? Sin, não, milha, cor preta? Por favor, presença aqui o grupo. Bora, bora povo, tá muito mole pra meu bolso. Bora, vai dar mais jeito. O que eu vou fazer? Bora. Cátia. Atenção. Atenção, a turma da Bandana aí, preta. E tem um nome muito simpático, que vocês podem colocar na filha de vocês, chamado Sinomília. Eu disse que eram 30 segundos de ensaio, já se passaram 29. Atenção. Atenção. Obrigada. Mais forte que o mal! Trabalhando para a evolução! Amor, justiça e grandão de verdade! Sino! 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 Sino minha! Eu tenho a impressão que esse que pediu perdão é para o padre. Porque vão pedir perdão. Muito bem! Lá vem agora o povo, chega... Meu ponto! Oh meu Deus! Então eu vou atrás do... Troxia! No nordeste de falência! Não, a gente tem que falar! Então nós vamos lá! A troca! Trinta segundos, vamos lá! Um, dois, um... Trinta segundos, vamos lá! Arrbis! Trinta! 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 É, realmente, tem um pessoal que reencarnou, abriga as comportas das tribos, mas como reencarnou, vamos lá, ai, me deixaram no canto. Eu gosto de filagatos, cadê filagatos? Filagatos, rapidinho, vamos lá. Atenção. Tô em matinhos, somos iguais, é filagatos, somos a paz. Tô em matinhos, somos iguais, é filagatos, somos a paz. Miau! Miau! A gente reencarnatório, isso é complicado, tá aqui. Vamos lá! Isotita! Isotita, qual é a cor? Verdinha! Bora, Isotita verde! Um, dois, três. Eu, maestro. Vamos, vamos, caralho. Um, dois, três. Isotita é demais, nosso grupo é de paz. Isotita, vida, vida, paz! Aplausos Ah, meu Deus! Tem muito Ita. Tem muito Ita no meio da mesa. Você também. Eirínicos, qual é a cor? Qual é? Qual é? Marrom? É, um marrom. Marrom? Bora! Trinta segundos, a partir da hora da chamada. Bora! Poderoso, nós somos Elinicos, glamourosos, o nome é esquisito, viemos pra Matinhos de todo o coração. Pra estudar Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Poderoso, nós somos Elinicos, glamourosos, o nome é esquisito, viemos pra Matinhos de todo o coração. Pra estudar Jesus, nosso amigo, nosso irmão. O grito não é de guerra, o grito é de paz. Venha, o grito é de guerra, o grito é de paz. É, se for, aí é profissional, acho que não vale. Tá faltando quantas? É, qual é? É, turizia, 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 turizia. Vermelhinho, vamos embora. Vermelho? O que? Ó, que marrom, agora é marrom escuro. É, turizia, turizia, turizia. É, turizia, turizia. Ó, que marrom, agora é! Amor, união, alegria, isso é efesia! Efesia, 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 efesia! O que? O meu nome? Belodo? Beldo? Beldo? É o lago aqui de perto? Então, vocês vão ter que ensaiar no mesmo tempo para vocês fazerem a saudação, o grito de paz para eles, tá bom? É o final! Ok? Tá bom! Então, nós vamos começar com a história que eu falei. A história, já que todos os termos foram gregos, a história se dá na Grécia, mais ou menos no século IV a.C. Muitos de vocês estavam reencarnados lá, provavelmente alguns fomos escravos, outros como filósofos e algumas mulheres de Atenas. Então, tudo bem. E conta Cícero, que isso aconteceu na Grécia e na Seracusa, mas é toda aquela região magna da Grécia. E diz que tinha dois amigos, Pichas e Damo, né? E eles dois, desde pequenos, se conheciam, enfim, eram mais amigos do que verdadeiros irmãos consanguíneos. E eles cresceram, perguntavam experiências, ideias, e todo mundo na região, na região ali da Sitacusa, achavam aquela amizade, era uma coisa muito bonita. É quando o Pichas, como todo adolescente, revolucionário, começou a fazer determinadas pregações contra o tirano. E aí, então, nessa pregação que ele faz, ele começa a receber, sem dúvida nenhuma, críticas. E aí, é quando nós vamos iniciar a nossa história, o que vai ocorrer. Cadê meu assessor para as outras? Tá ali olhando pra mim. Deixa os namorados. Então, trabalhando, nós vamos começar com a narrativa do que foi que aconteceu com Pichas e Damo. Ok? Então, aí está. Vocês podem escolher quem é Pichas e quem é Damo. Então, eu vou descer. Tá de meu apoio. Eu sou uma mulher sexo, sarginal. E Malena, se você me apoiar, eu vou cair. Tá bom. Então, Pichas foi condenado à morte pelo tirano Dionísio. Por quê? Porque, exatamente, ele pregava contra a tirania. Defendia o poder dos povos de escolher o seu rei, o seu governante, e na medida que esse governante não cumprisse o que prometeram ou não atendesse a necessidade, esse tirano não deveria ser convidado a sair do poder. Obviamente, não ia aceitar, né? Mas, o que ele vai fazer é um discurso, à época considerado um discurso subversivo pela emancipação do povo. Imagina, hoje não dá problema. Imagina, quatro séculos atrás, como era fácil se falar nisso. Então, o que é que vai ocorrer? Dionísio o chama para se retratar, faz o interrogatório e ele confirma as suas posições. Nessa hora, então, ele é condenado à morte. Ele é condenado à morte. Dizia não temer a morte, mas ele pede a Dionísio o seguinte. A família dele morava um pouquinho distante e ele era rimo de família. Na condição de rimo de família, ele queria ajudar os pais, queria resolver os negócios e, quando fosse a data marcada, daí a quatro dias mais ou menos, ele, então, estaria retornando para, devidamente, ser executado. Aí, Dionísio deve ter dado uma boa risada, perguntando uma história para ele. Você vai resolver um problema, você vai fugir, você está querendo enrolar no popular. E, aí, então, não vai aceitar, de forma alguma, a colocação do Bidias, dizendo que ele estaria aproveitando essa oportunidade para fugir. Perguntou, como é que eu posso acreditar na sua promessa? Os caminhos são desérticos e você quer fugir. Mas, senhor, é preciso que eu vá insistir a Pidias. Os meus pais estão velhinhos e só contam comigo para se defenderem. Vendo que o tirano se mantém redutível, o amigo, então, vai fazer uma proposta. Observemos a proposta que ele faz. Conceda a licença que meu amigo pede. Conheça os seus pais e sei que carecem da ajuda do filho. Deixe-o partir e garanto sua volta dentro dos dias previstos, sem faltar uma hora para lhe entregar a cabeça. O que é que vocês acham? Negócio feito? Feito ou não? Não. Feito sim. Feito sim. A resposta foi um não categórico, mas... O que é que acontece? Se propõe a quê? Ficar no lugar. Ficar no lugar? Era garantia, né? Ótimo que ele não aceitou o fato. Apenas a palavra de Darwin não aceitou. Mas Darwin propôs ficar na prisão no lugar de Pidias. Inclusive com as algemas. Com tudo que tinha direito. Ou não. E aí, então, morreria no lugar dele, se fosse necessário. O tirano, então, surpreendido, aceitou a proposta. No popular, ele quis pagar para dele. Vamos ver. Eu quero ver se ele vai vir mesmo. E como é que o outro vai reagir aqui? Esta coisa que faz parte da curiosidade humana, né? Que faz parte do ser humano. E aí, realmente, aconteceu. Os dias se passaram, nada de Pidias voltar. E aí, o dia marcado para a sua execução. Amanhecer solarado. Com o sol frio de Curitiba, de Matinhos. Esse sol que não queima. E que o pessoal aqui fica dizendo que tem calor, mas que está necessitando ir lá para a minha terra para ver o que é o sol 12 horas, né? É uma beleza. E aí, então, as horas passavam e a guarda já estava inquieta. Obviamente que a guarda estava inquieta para matar. Muito bem. Gosto dessa leitura objetiva. Não era torcendo para que o outro chegasse. Era torcendo para chegar a hora da execução. Só um círculo, né? Então, tudo preparado. O que é que vai ocorrer? Então, chega a hora da execução. Os guardas tiraram os grilhões dos pés de Damo e o conduziram à praça, onde a multidão acompanhava em silêncio a cada um dos seus passos. E a multidão? O que é que queria? Mata, 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 mata. Provavelmente algum lá torcendo, né? Um jovem Damo se sacrificou. E, provavelmente, 99,9% falando mal de Piteas. Era a bicha de eu ficar lá no lugar dele? Confiou no amigo? Esse cara é um doido? Vai morrer de graça! Vamos ver o que foi que aconteceu, então. Subiu, então, a calar o cada falso. E uma estranha agitação levou a multidão a programar em gritos, não gritem, por favor, não façam essa sonoridade. Era Piteas que chegava... Exausto. Chegava exausto e quase sem fôlego. Porém, rompendo a multidão, galgou os degraus do cara falso, onde, abraçando o amigo, entregou-se ao carrasco, sem o menor pavor. E a multidão? A multidão é multidão, né? A multidão é a multidão. A multidão, então, promovida soluça. E Dionísio, né? Houve aquele burburinho, aquela agitação e quer saber o que é. Fica até de pé para poder entender o que estava acontecendo, né? E disse, parem imediatamente com a execução. Chama os dois. Ele diz, esses dois jovens são dignos do amor dos homens de bem, porque sabem o quanto custa a palavra. Aí era aquela época, né, em que palavra valia mais do que qualquer documento, promissória, cheque predatado, que é de cá, mastectá, visa, etc. Eles provaram de saber o quanto vale a honra, que é a palavra empenhada, e o bom nome. Descendo imediatamente daquela tribuna, dirigiu-se a Píthias e a Adamo. Dionísio estava perplexo. Conto às narrativas que o que acontecia com Píthias é que ele tinha passado por algumas experiências estranhas, de navio, assalto de inimigos, bandidos, essas coisas que aqui não tem, só que na minha terra. Dionísio estava perplexo e os abraçando lhes falou, eu daria tudo para ter amigos como vocês. Olha aí, né? Bem, essa é a conclusão. Eu daria tudo para ter amigos como vocês. E também, segundo as narrativas, ele teria querido ouvir dos amigos Píthias e Adamo o que era a construção de uma verdadeira e legítima amizade. Esse é o tema que a gente vai trabalhar. Como construir? Quem somos nós enquanto amigos? Será que nós somos amigos? Quais são os objetivos que nos movem na busca da chamada amizade? Aquele que se diz nosso amigo é amigo, será que família pode ser amiga ou é somente para tirar retrato? Então, esses temas nós vamos ter a oportunidade de conversar. Mas, o que nós gostaríamos de chamar a atenção é exatamente o que Jesus coloca em João Regista, no capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. Em favor de seus amigos. Ok? Observe o outro que é exatamente o morro. Bem, todo mundo já conhecia essa história. Eu sei que pelo menos alguns já conheciam que eu trabalhava na prévia. Mas a maioria já conhecia essa história? Não. Pois é. As histórias das amizades, elas estão muito presentes na literatura principalmente. Todo mundo já ouviu falar, né? Por exemplo, Don Quixote. Seu amigo. Sancho Panza. Sancho Panza. Sancho Panza. Sancho Panza. Sherlock Holmes. Ah, uau. Rolson para o Zoé. Sexta-feira. 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 Exatamente. Então, a literatura fala muito das amizades. Mas nós não vamos pela literatura, não. Nós vamos por algumas reflexões. Foi que a amizade sumiu? Ah, não voltou. Graças a Deus. A amizade vem da expressão latina mitia. Que significa? Afeição. Que mais? Simpatia. Que mais? Aliança. Que mais? Pacto. Pacto. O que foi que Damon demonstrou em relação ao seu amigo Pityas? Aliança. Foi o que eles fizeram? Um pacto. Um pacto. Na verdade, ali é um pacto, né? Olha, eu fico no teu lugar. Será que Damon precisou dizer? Um pacto volta ali, porque senão a cabeça volta. Será que ele precisou dizer isso? Não. Por quê? Porque existe entre eles também uma aliança de sentimentos. Uma aliança de sentimentos, de afeição, de carinho, uma confiança também. Ok? Então, tudo isso está presente na narrativa que nós fizemos. Mas nós vamos, então, filosofar um pouquinho, porque ele não faz mal a ninguém. Principalmente a dita semana sana, né? Não é dita, né? Então, a gente vai refletir um pouquinho com um grande filósofo grego Aristóteles. Que tinha um filho chamado Nicômaco. E ele decidiu, como bom pai, escrever para o seu filho uma obra que é extraordinária. Chamada Ética, a Nicômaco. Onde ele procura ensinar a Nicômaco, procura passar para o seu filho a arte de bem viver. E o livro número 8, ele define a amizade. Ele estuda a amizade. É uma reflexão filosófica dentro do método filosófico da dedução, né? E vai nos apresentar, então, algumas ideias interessantes. Vai discutir a amizade, a amizade entre iguais, a amizade entre desiguais. Como é que isso se dá? Motivos da amizade. Os parentes e a amizade. Os maus, os bons. E assim vai. Não é uma leitura, obviamente, com a nomenclatura, o vocabulário de hoje. Mas é bastante tranquila. Não é uma leitura complicada também, não. Dá para a gente ler sem nenhum problema, ok? Então, ele define a amizade, primeiro, com um bem. Um bem. E a gente não precisa ir só para Aristóteles, não. No chamado de tal popular, a gente tem muito da sabedoria. Que diz assim, quem encontrou um amigo? Encontrou um tesouro. Encontrou um tesouro. Concordam? Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. E quem é um tesouro? Qual é o sentido de tesouro aí? Algo valioso. Algo valioso, né? Uma riqueza. Algo de valor. Hum? Bem. Mas amizade é uma virtude. É uma virtude? O que seria virtude? Qual é a nossa compreensão de virtude? Algo virtuoso. O que é um algo virtuoso? É uma virtude. É uma virtude? Isso é que se chama filosofia? Assim como são as pessoas? São as criaturas? E como são as criaturas? São como as pessoas? Então, é o mesmo carro. Vamos lá. Virtude. Existe virtude toda vida que a gente resiste ao mal. A virtude toda vez que a gente procura o bem. A virtude toda vez que a gente procura valores positivos. Então, quando você é convidado a ser amigo, você é convidado a exercer a virtude. O bem. Então, por isso que a amizade é uma virtude. Todo mundo pode ser amigo? O que vocês acham? Amigo. Em tese, né? Em tese, todos podemos ser amigos e bons amigos. Mas em tese. Porque existe uma coisa muito importante que Aristóteles coloca que está aqui nessa palavrinha. Olha. É preciso ter disposição. Sabe o que é disposição? É escolher. Aristóteles faz parte de um grupo que define o seguinte. Só existe virtude quando você quer ser virtuoso. É só achar de ser virtuoso, porque ele te morde medo. Ai, eu estou com medo de um brau que me pela. Estou com medo de dois braus, do três braus, né? E assim vai. Então, ai, estou com medo. Então, não adianta. A virtude que é feita apenas, vamos dizer assim, como forma de fuga ou como maneira da pessoa querer levar alguma vantagem ou querer se afastar de um determinado castigo, não é virtude ainda. É medo mesmo, né? É pavor, tá? E muitos de nós, nas religiões, nós somos alimentados a ter este procedimento. É a virtude pelo temor. Santo Agostinho, meu querido, dizia esta frase. Onde a fé não existe, o pavor, o temor opera milagres. A turma pegou esta ideia dele e criou posteriormente a chamada Santa Inquisição. Legal, né? Então, e agora, né? Onde não existe consciência, se existiu o temor, e ai a turma pegou a ideia e disse, opa, é agora que a gente vai pegar o povo e lá pro lá pro lá pro, vamos bater, vamos fazer isso, fazer aqui, pra ver se a alma se arrepende, né? E ai muita gente usou de forma negativa. Mas o Aristóteles já vai nos dizer, só existe virtude se existir o quê? Vontade. Então, ele está dentro de uma linha voluntarista. Ou seja, eu só faço o bem, realmente, quando eu estou desejando fazer o bem. Não é quando eu faço alguma coisa só pra me livrar, né? Não tem aquela pessoa que quer uma ajuda da gente. Hum... Não... Lá é assim. A turma começa a pegar alguma coisa assim. Eu estou com uma conta de Lourdes pra pagar. Hum... Pelo amor de Deus, lá em carro também. A Lourdes está atrasada. Não, mas me dê uma ajudazinha. Você diz, ó, eu vou dar alguma coisa. Além disso, você pode me dar não sei o quê. Aí você, tá, toma isso aqui. Sim, mas tem um paninho aí, tem uma roupinha. Aí você, ai meu Deus, tem roupinha, né? E dou pra se livrar. E eu estou com uma sede, dá pra pegar água. E aí você tem vontade de pegar aquele que está ali pedindo esganar, né? Então, o bem já foi embora há muito tempo. Só na vontade de esganar. Porque ela informa com a vontade. Às vezes o ato que a gente faz do bem, entre aspas, é pra gente o quê? Se livrar. Ou então a gente faz o bem para se aproveitar. Ninguém faz isso aqui, eu sei disso. Perfeitamente. Que a fazer alguma coisa... Eu vou fazer porque eu vou... Isso é um processo de investimento, né? Eu invisto aqui, consigo ali. Então, cuidado. Aristóteles abre nossos olhos, nossos ouvidos, nossa cabeça. É necessário ter disposição para ser amigo virtuoso. Então, eu só posso dizer, de fato, que eu exerço uma virtude de amizade quando a minha atitude é uma atitude de escolha. Eu escolho ser amigo de alguém. Eu escolho. Eu escolho fazer o bem àquela pessoa. Eu escolho isso, eu escolho aquilo. Então, é um ato de disposição. E é exatamente aí que a gente poderia dizer que o sentimento, que amizade também é um sentimento, é uma coisa que se pode aprender. Alguém aqui já fez um exercício muito curioso de, de repente, antipatizar alguém e dizer assim, eu vou, a partir de hoje, me aproximar daquela pessoa com a qual eu antipatizo. Alguém já fez isso? Não? Ah, mas é muito bom. É um exercício maravilhoso. Não tem aquela pessoa no popular chata de galocha. chata. A gente chama ela de sanguessuca. Hum, aquela pessoa pegajosa, complicada. A voz dela irrita a gente. O olhar dela irrita a gente. Ela passa, a gente se irrita. Só porque ela tá passando perto da gente, ela traz com ela também uma vibração que, pra nós, é alguma coisa complicada. Não tem exercício melhor. Exatamente a gente fazer o quê? Vou me aproximar de uma dessas pessoas na minha vida. Pra gente poder romper um primeiro momento que está presente em todas as relações sociais. E, sabe qual é? A primeira impressão. E a gente se esquece que a gente também provoca impressões, o quê? Negativas nas outras pessoas. Não é isso? Então, é exercício de disposição. Tem gente que faz isso. Eu fiz isso. Fiz isso. Uma vez com uma pessoa. E deu um excelente resultado. Eu descobri que aquela maneira da pessoa era a história de vida dela. Ela tinha uma história de vida muito triste. Ela tinha uma história de vida, de discriminação na família. Ela é a única mulher na família. A mãe dela tem problemas. O pai tem problemas. Os irmãos têm problemas. Ela é equilética. Desde os 12 anos de idade, ela ia pro médico sozinha. Porque não tinha ninguém que fosse com ela. Então, aos 12 anos de idade. Eu comecei a descobrir que por trás daquela chatice dela, né? Que realmente era chata. É verdade, né? Mas que por trás da chatice havia uma causa. Exato. E que talvez, se eu tivesse a mesma experiência, eu fosse 10 mil vezes pior do que ela pelo meu próprio temperamento. Ao zogado. Então, eu disse, ela é uma pessoa muito equilibrada e muito centrada pra quem tem a experiência de vida que ela tem. E aí, né? Eu acho engraçado que como ela é antipatizada por muitas pessoas, tem gente que me pergunta assim, como é que você aguenta fulana? Eu digo, eu aguento porque eu estou me educando. Ela é ótima pro meu processo de educação. Porque eu já consigo gostar. Na época eu nem gostava, né? Eu já consigo gostar. Olha como eu melhorei. E aí, Dona Joana tem razão. Se alguém não gosta de você, o problema é? Seu. Desse alguém. Não, não. Se alguém não gosta de você, o problema de quem está perdendo gostar de você, né? Agora, se você não gosta de alguém, de quem é o problema? Aí é seu, né? O problema é seu. Parece uma coisa dura, mas Dona Joana tem razão, ok? Então, o que é que ocorre? Nós precisamos ter essa disposição, desejo e escolha de ser amigo, de exercitar a virtude, de buscar esse bem. E Aristóteles vai terminar nos dizendo, em um dos trechos, acho que é o item 3 dentro desse livro, diz assim, antes, pois é, assim mesmo, antes de qualquer outro que cada homem deseja, o bem. A gente deseja o bem primeiro a gente, é verdade ou não é? Não é. Onde é que está isso no Evangelho? Aristóteles era assim no Evangelho, em alguns trechos. Onde é que está isso? Onde é que está essa ideia de Aristóteles no Evangelho? Amar o próximo como a si mesmo. Eu não sou capaz de levar, não sou capaz de dar aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não possuo. Então, a primeira coisa importante para a gente lembrar é o amor a si mesmo. Porque é amizade, minha gente, é algo que agrega valores. Todos nós que estamos aqui, que temos amigos, nós começamos a dizer, eu sou amigo de fulano, porque fulano me proporciona isso, fulano me dá isso, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Então, esses valores, olha aqui só alguns. Vamos ver aqui? Vocês acham importante esse primeiro? Dedicação. Amigo dedicado. Aquele que está lá, em última hora, né? Aquele cuidado dessa dedicação. Não é aquele, por exemplo, na hora da prova, tem uns que são de uma dedicação extremada. Na hora da prova, entendeu? Aquela hora social, terrível, trágica. Então, cuidado. Observa onde é que está essa dedicação. Altruísmo. Alguém, às vezes, é tão altruístico, se toma aquela minha namorada que eu não aguento ela. Mas dá para o outro. Cuidado. Não é assim. Olha, não aguento, mas fica com aquela peça. Não é isso, tá? Solidariedade. Ou algo extremamente importante na relação de amizade. A outra, confiança mútua. Tem gente que é tão interessante. Conhecer uma pessoa naquele dia, ao fim do dia o outro já sai de identidade, CPF te deleitou, né? Todas as preferências musicais. Tudo, tudo, tudo. Cuidado. Confiança, Aristóteles diz. Chama atenção para a gente. A amizade precisa de mais alguma coisa. Não é assim. Olha, parece que eu conheço você. Ai, não sei quanto tempo das encarnações passadas. Cuidado. Pode ser um inimigo. Pode ser um inimigo. Então, cuidado. Confiança mútua é alguma coisa que precisa de terreno, adubado, tempo. Cuidado, né? Às vezes a gente se precipita em algumas situações e se dá mal. E aí, às vezes a experiência é tão negativa que a gente socializa essa experiência negativa pra todas as situações que a gente enfrenta. Respeito. Olha, outra coisa extremamente grave e importante. É um valor muito importante na amizade. Respeito. Porque tem muita gente que acha que você é amigo apenas no momento ou enquanto você estiver no popular rezando pela cartilha daquele amigo. Existe também na relação de amizade aquilo que a gente chamaria uma relação de poder. De poder, né? Então, tem aquele que quer ser o que exige, aquele que quer mandar, aquele que se sente o buraquinho central da bolacha canicá. Né? Então, ele é o centro do universo da bolacha canicá. Então, tudo é ao redor dele. Tudo, né? Ele desenvolve aquela atividade. É o bambambam, é o ricão, é o bonzão, é o chefão. Então, cuidado. Será que é isso mesmo? Afeto, sem dúvida nenhuma, que é alimento, né? Sentimento e sinceridade. Aqui são alguns valores, rapidamente, que a gente sabe que a amizade agrega. Agora, o lado direito e o lado esquerdo vão me dizer pelo menos mais uns cinco. Rapidinho. Mais uns cinco valores que estão presentes nas relações de amizade. Fidelidade. Fidelidade. Compreensão. Afinidade. Fraternidade. Companheirismo. Companheirismo. À esquerda. À esquerda, mais falando, tem que dizer três. Honestidade. Honestidade. Humildade. Humildade. Diálogo. Diálogo. Cumplicidade. Que bom. Ah, é? Concordo. Você acompanha lindo. Cumplicidade, né? Vou sentir, né? Valeu. E aí? Compreensão. Compreensão. Que lindo. Que mais? Foram quatro ou cinco? Tolerância. 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 É mesmo, né? Eu sou amigo da gente. É verdade. Eu gostei de você. É isso mesmo. Tem uns que tem que tolerar mesmo, né? E aí? Que mais? Mais um? Carinho. Carinho. Cuidado, né? Cuidado. Encontre jovens e baumente, viu? Vamos lá. Ô, gente. Vamos lá. Então, todos estamos de acordo que a amizade agrega, chama, exige valores. Pergunta-se. Como é que você é amigo de alguém se não tiver o quê? Esses valores. Se eu não tenho, como é que eu vou ser amigo? Estamos lá. Amizade é uma via de mão dupla. Vai e volta. Nós estamos nesse patamar. Nós não somos ainda aquele espírito que ama só. Nem conhece, mas já ama. Eu acho isso o máximo. E eu chego lá. É uma questão de anos. Luz. Mas eu vou chegar lá, né? Porque a gente tem a maior facilidade de desamar quem a gente ama. Basta se aborrecer. Não é isso? Ama, ama, ama. A gente já deu, acabou. Ah, agora fechou. Fechou o tempo. Perdi, perdi. Perdeu, perdeu. Então não tinha. Não tinha. Se perdeu. Não tinha. Olha que coisa estranha. Mas a gente está vivendo hoje, a nossa condição evolutiva é amizade com mão dupla. Porque Emmanuel. Eu vou fundamentar em Emmanuel. Eu vou dizer isso aqui. Seja regaloso, vai para mim, né? E eu vou pegar Emmanuel. Porque ele diz assim. Nós nascemos na terra, terra, terra. Nós nascemos para amar e ser amados. Ele não disse assim. Nós nascemos na terra para amar só. Ô Emmanuel, como você é lindo. Nós nascemos para amar e ser amados. É do nosso o quê? Do nosso tempo evolutivo. É a nossa condição evolutiva. A gente ainda precisa disso. Porque isso é uma fase do exercício de um sentimento muito maior. Que sentimento é esse? O maior de todos. O mais excelente. O mais nobre. O mais extraordinário. É o amor. É o amor. Então a amizade é também um exercício de amorosidade. É um exercício. Até o dia que a gente chega e a condição de amar. Ô Leopoldo já ama. Não, já se apaixona. Não. Já ama. Ô Leopoldo já ama. Ô Leopoldo já ama. Nem sabe o que é que a outra é. Mas já ama. Não sabe o que é. Mas já ama. Eu acho lindo quando André Luiz narra aquela mulher que chega em Missionar da Luz. Aquele espírito. O espiritual obsessor. 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 E aí então chega André Luiz com Alexandre. Obsessor. Aí chega aquela mulher. Aquele espírito. Aí chega junto daquele espírito. Obsessor. Obsessor. Aí ela chega. O envolve. Diz assim. Meu filho. E ele fica mole. Chega Mia. Cadê o filagato? Chega Mia. Cadê o filagato? Porque o ser humano é engraçado. Né? O ser humano é muito engraçado. É bravo. Blá 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 blá. Chega. Fica mole. E a gente perde tanto disso, né? A gente. Quando é menor. É menor carinho. Quando é maior. É maior impertinente. Mas tem que ser maior. A gente é maior carinho. Porque não gosta de carinho. De aconchego. De carícia. Então. Aquele espírito. Mulher. Chega. Chega. O obsessor. E ela chega. Meu filho. Aí André Luiz. Olhando aquilo tudo. Fica emocionado. André Luiz. É a mãe dele? A Alexandre. É a primeira vez que ela tá vendo ele. Olha. Quando eu leio isso. Eu fico com uma crise. Um complexo de inferioridade. Porque já pensou. Ela vai assisti-lo. E Alexandre diz pra André. Olha. Em certas situações. Não é técnica não. É o que? É amor. Esta criatura. Esta mulher. Este espírito. Ela é de amorosidade. Então. Ela não conhece ele. Não tem nenhuma ligação do passado. Antipatia. Simpatia. Resgate. Prova expiação. Nada. Ela apenas entende. Que aquele espírito. É um espírito. Necessitado. De aconchego. De amor. Chega. E pronuncia duas palavras. Meu filho. Envolve as palavras em. Vibração. A palavra. É um veículo. Agora. A qualidade dela. Está impregnada. De que? Da nossa. Vibração. Né. Da nossa vibração. Então. Ela diz. Meu filho. Com tanto amor. E aconchego. Ele fica mole. E aí. É desenvolvido. Todo um trabalho. De assistência. De amparo. Espiritual. Este amor. É o grande objetivo. Da nossa vida. Mas por enquanto. A gente vai ensaiando. Amor de pai. Amor de mãe. Amor de irmão. Amor de irmã. Amor de amiga. Amor de marido. Amor de mulher. A gente vai. Exercitando. Que é para a gente chegar. Lá. Que é exatamente. Essa noção maior. Do amor. O grande amor. Que ele nos reunirá. Ok? Então. É uma amizade. A amizade. É ainda para nós. Uma vida dupla. Que requisita trocas. Principalmente. Nas nossas. Faixas etárias. Nós os jovens somos assim. Né. Então. Isso vai exigir. Algumas coisas. Mas são. Essas. Coisas. Para a gente poder. Agregar valor. Para a gente poder. Ter de fato. Essa mão dupla. Qual é o primeiro ponto. Que está colocado ali? Alto. Para que? Como método. Para identificar. Motivos. Interesses. Qual é a perguntinha. Central. Para isso. Por que? Que eu sou. Amiga. De. Flam. Qual é a minha. Intenção. Quando alguém. Se aproxima de mim. Para estabelecer. Uma relação de amizade. Qual é o seu. Interesse. Então. A base. Para nós. Não vamos investigar. Ainda o outro. Nós estamos aqui em nós. Mas nós. Temos que fazer essa pergunta. Nós mesmos. O que é que está. Em mim. Desencadeando. Esse processo. De que? De querer. Travar. De querer. Estabelecer. Amizade. Com alguém. Vocês estarão aqui. Hoje. Amanhã. E depois. Provavelmente. Muitos. Não se conhecem. Principalmente. Cidades. Diferentes. Estarão. Construindo. Uma relação. De amizade. Uma relação. De amizade. Nós aqui. Temos. Todos. Os. Bons motivos. Para. Desenvolvermos. E nós. Sabemos. Que o movimento espírita. Ele. Desde a época. Do senhor Allan Kardec. Ele. Já prescindia. Já necessitava. E necessita. De algo. Que Kardec. Pontuou. Muito bem. No viagem espírita. Em 1862. Ele. Colocou. Três. Condições. Unidade. Doutrinária. Para. A gente. A mesma. Linguagem. Os mesmos. Princípios. A mesma. Fala. Organização. Do movimento. É. Para. Poder. A gente. Trabalhar. De modo. A atingir. Os objetivos. Da doutrina espírita. Mas. Ele. Colocou. União. Dos. Espíritas. Hoje. Temos. Um raio. De. Atividades. Por exemplo. No movimento espírita. Lá na nossa região. Por exemplo. A região nordeste. De muita amizade. Porque nós. Nos encontramos. Muito também. Ao mesmo tempo. Nós estabelecemos. Uma amizade. Com companheiros. De outras. E mais ancestry. Tem. Uma lenda. Daена. Da. Terra. Nós nos consideramos como uma pessoa que estabeleceu relações de amizade e essas relações, elas fortalecem, elas nos tornam pessoas mais fortes, nos tornam pessoas melhores, porque nós ampliamos as nossas possibilidades de convivência, de experiência e de aprendizado também. Então Kardec já falava, união dos espíritas, mas não é só união enquanto está ali no centro espírita, na juventude espírita, é tudo amigo. Quando sai, se encontra na rua, não fala, o que é isso? Não é um problema de vista, é um problema de, tem que ir para o oftalmologista para corrigir, não, cuidado, pode ser miopia nossa também, de outra ordem. Então é preciso que a gente pense e perceba que o movimento espírita precisa dessa união nossa, para nós construirmos o quê? Juntos. Poucos unidos faremos muito mais, porque muitos o quê? Desunidos. E a gente tem certeza que deste encontro vão sair bases e amizades sólidas. Mas cuidado, não sejam amigos de encontros. Tem aqueles amigos que só são no momento do encontro. Acabou o encontro? Vai, vai, salão. Tá bom, não, não, não. Então é preciso, e a gente vai ver isso mais amanhã, a amizade requisita alimentar. Se o amor é o alimentar as almas, a amizade também o é. E pelo que nos consta, a programação aqui, para fazer uma parte bem prática, vai deixar você de jejum hoje e amanhã. Não é isso? Adriano, não tem janta hoje, não tem lanche, não tem nada. Somente para orar e para amar. Brincadeira. Outra coisa para a gente ir fechando aqui, a gente já está saindo para fazer uma atividadezinha ali, em grupo para vocês se animarem mais. Bem, não é logo o lanche não, é de meditação. Sim, está certo. Então o que é que ocorre? Se é autoconhecimento, se eu tenho que me autoconhecer, eu também tenho que ter um compromisso de iluminação. Porque não adianta, nos diz Gandhi, de uma forma extraordinária. Não adianta. É desonesto eu ter um sonho, um projeto e eu não fazer nada para realizar. Isso é desonesto. É ou é? Gandhi tem razão ou não tem? Tem. Olha aí, é desonesto você defender uma ideia, acreditando uma ideia, formular um ideal e você não faz nada por ele. É lindo com os outros e bonito com os outros. Olha para aí. Então nós precisamos ter, a partir desse autoconhecimento, da identificação dos motivos e interesses, o compromisso nosso. Se eu tenho um projeto de amizade, se eu tenho um projeto que envolve valores, se eu tenho um projeto de fraternidade, de solidariedade, eu tenho que ter um compromisso com a própria iluminação. Um outro item aqui, para nós, olha, ser e não apenas ter amigos. Tem gente que se vandaria de ter amigos. Eu tenho muitos amigos. Quem tem comunidade aqui? Quem está no... Olha aí, olha aí. Olha aí, agarra. Foi que eu ouvi esse ponto aqui, e eu só como se concentrou. Ah, sim. Eu quero saber agora. Fiquei curiosa, né? Aqui a turma levantou, assim, bem uniforme. Aqui que tem quem participa de comunidade. Tem um miolo aqui meio estranho. Lá no Nordeste tem uma comunidade que é muito interessante. O povo precisa tanto de se articular, mas tanto, que criaram, sabe o quê? A comunidade de Seulunga. Alguém já viu essa comunidade? Já acessou? Muito bem. Seulunga era um personagem de uma cidade do interior, mas Seulunga era aquele tipo assim, meio grossemão, sabe? Era um tipo assim, meio grossemão. E aí, Seulunga se criou em torno dele uma lenda. E Seulunga é grosso, mas é pavio curto e tem uma comunidade, viu, meu querido Ricardo? Lá na nossa terra, né? Embora possa receber pessoas de todos os lugares, dentro da realidade virtual, e Seulunga? Então, Seulunga, ele, por exemplo, sobe aqui, né? Aí subiu para fazer alguma coisa, caiu um prego. Aí Seulunga olha para o prego lá embaixo e diz assim. Você pensa que eu vou descer para pegar você sozinho? Aí derrama. As caixas. Só uma. Aí lá vem Seulunga carregando leite na cabeça, olha, um barco de leite. Aí passa um e diz assim. O que é isso, Seulunga? Leite. É para beber? É para beber? Aí ele fala, olha para o camarada, derrama. Não, para tomar banho. Aí derrama. Seulunga é todo ruimzinho, é tão chato que me pergunta, ele é tão grosso, que um dia um homem ia morrer lá, para as portas da morte. Aí que ia fazer as passas com Seulunga. Aí foram lá, está seulunga, Seulunga. Vamos fazer as passas com Seulunga. Vou não. Ele acaba se lembra, o coelho. Vou não. Um, está morrendo. Aí foram e fizeram aquela salivação com Seulunga. Aí Seulunga foi. Então chegou lá. Aí os extertores da morte lá. Lunga, eu vou valer as barras com você. Eu disse, tá bom, só se for para morrer, porque se ficar vivo, volta a ser tudo como era. Aí as pessoas fazem, e vocês são muito mais maceteados do que eu, essa necessidade que a gente tem de ter amigos, de ter companheiros. Então tem cada comunidade, não pense para não poluir a oca, pelo amor de Deus. Mas é a necessidade que a gente tem de buscar os outros. É isso que tem. Tem uma amiga que faz parte de uma, traumatizados com as dissertações, enlouquecidos com as teses, tem que ter tudo que você possa imaginar. Então essa é a necessidade que o ser humano tem de ter amigos. Mas não é preciso só ter amigo, é importante ser amigo. Porque quando a gente procura ser amigo, isso para a gente também é um exercício de disposição, um exercício de virtude. E a pessoa, então, está no exercício constante da arte de amar. Da arte de amar. Amigos que são mais queridos que irmãos. Diz o provérbio, tá certo. Há pessoas que na nossa vida, elas são imprescindíveis, são pessoas especiais. E aquela pessoa que encontrou um amigo, vocês já disseram, encontrou um tesouro. A pessoa não se sente só. A gente vai, já que vocês trabalharam com as cores, a gente vai fechar daqui a pouco com uma atividade, para que cada um, né, vai depois dizer que cor é de amigo. Você sabe qual é a sua cor de amigo? Não? Você sabe qual é a sua cor? Você sabe qual é a sua cor? Tudo bem. Vocês vão descobrir a cor do amigo. Mas antes a gente vai aproveitar para esticar um pouquinho aí o esqueleto, né? Os esqueletos, aqueles que viajaram a noite toda. Quem foi que viajou a noite toda? Levanta a mão. Doze horas de viagem, tá bom? Quantas horas de viagem? Doze horas de viagem. Bande raça inividada. Eu viajo, sabe, no tempo? Um mês, meu filho, de jegue. Um mês que eu venho de jegue. Deixei estacionado o jegue, lá num gás muito chique chamado Conjunto Santo Inácio. Deixei lá, arrumando lá a casa de... Foi lá, não tá lá o jegue? Tá lá, não tá lá. Deixei lá o jegue, né? Bem, então nós vamos refletir. Cadê os senhores coordenadores de grupo? Cadê a turma aí, a galera que tá aí? Muito bem. Então, vai ser um momento mais para a gente se reunir, conversar, ouvir a opinião. E a gente vai centrar, na verdade, em três grandes focos. O primeiro, qual é o significado para mim do valor amizade? O que é que eu penso sobre amizade? A gente vai ouvir. Vamos trocar ideias sobre isso. Tem amigos? Porque tem gente que diz que não tem. Tem gente, e a beça, viu, que diz que não tem amigo. Aqui alguém acha que não tem amigo? Lado esquerdo. Lado direito. Que maravilha. Então, sim, tá todo mundo. Quem são eles? Tantan, tchan, tchan. Eles são problemas. Quem são? Então, às vezes a gente acha que uma amiga é somente aquele que tá na mesa, faixa, etária, que tá convivendo com a gente, isso ou naquilo. Nossa, que alergia. Eu tenho rinite alérgica, daqui a pouco vou pegar também o processo de empatia que eu vou ter com vocês. Então, a gente vai refletir sobre isso. Não, desculpa, não, eu sou solidário com você, porque eu tenho rinite alérgica também. Como me avalio como amigo? Qual é a minha nota? Qual é a minha nota? Nota 100? Quem é humilde aqui? Quem se orgulha da própria humildade? Ah, eu já vi. 100? Tem gente que já se deu o sexo. Eu sou o máximo. Eu sou o hiper-super-mixi. Se orgulham da própria humildade. Isso é lindo, maravilhoso. Que valores? Eu tô dizendo, presta atenção, senhores coordenadores, que a amizade agrega valores. Então, eu tenho que refletir. Que valores eu tenho? Eu como amigo, eu sou o quê? Eu sou legal, eu sou só da gandaia, sou só da... Por que que eu sou como amigo? Qual é o valor que eu sou capaz de agregar na minha relação? Que dificuldades e limites eu tenho na relação com meus amigos? Já tive vontade de estrangular uns 10. É assim? Esgano uns. Eu dou cheiro no outro. Como é que eu sou? Eu tenho fidelidade aqui, falar no outro. A minha dificuldade, fidelidade, cisteridade, compreensão. Isso aí é o que eu dou também. Eu também tenho isso já com valor agregado. Porque não é o amor a si? Então, eu tenho que saber de mim o que é que eu tenho para poder dar para o outro. E, finalmente, quais são as ilusões ou equívocos do campo da amizade? Tem ilusão? Existe a ilusão do amigo? Existe ou não? Da amiga? Existe equívocos? Graves. E, às vezes, o quê? Nos levam a comprometimento nesta encarnação, no plano espiritual. A gente reencarna e continua o problema. Não é verdade? Então, é uma coisa muito séria. Os casos de obsessão, muitas das vezes, estão ligados a problemas, exatamente, de experiências desastrosas, que tenderiam a ser célebres amizades e que, de repente, se convertem em momentos extremamente difíceis. Ok? Então, a sugestão para os coordenadores é a gente refletir, ouvir, não deixar ninguém manipular a palavra, socializar, para que todo mundo possa se colocar. Se alguém não quer se colocar, também não tem problema, porque ninguém é obrigado a se colocar. E a gente vai refletir em conjunto nos dez grupos, onde nós estamos construindo a nossa amizade. Para a gente poder fazer isso de uma forma bem tranquila e serena, a gente vai dar para o grupo 40 minutos, ok? De reflexão. Se não der, a gente tem um prazinho um pouquinho maior. Mas quem vai, eu vou pegar aqui os dois, pega dois. Aqui, meu, meu amigão. Pensa o nome? Adriano. Então, quem chegar, chega em silêncio, bem tranquilo. Adriano vai me dar a sua impressão de coordenador. O pessoal pensou mesmo, refletiu, trouxe contribuições sobre a sua própria situação. Vamos aguardando aqui o Fecha-Eclé. A turma do Fecha-Eclé pode ser? Fecha-Eclé, boca fechada. Boca fechada. Vamos ouvir o companheiro, o amigo, o amigo Adriano. Tudo bem? Amigo Adriano do Paideia. E aí, como é que foi que o uso? Como é que você traz a sua percepção de coordenador, de grupo? Na questão de como eles são na amizade, nas reações, foi debatido quando há amigos problemas. Como eles se comportam, como se comportam, quais os limites para essa amizade, se deve ou não impor limites para um amigo que tem problemas. Um amigo que se mostra com alguma dependência química, o amigo que se revela homossexual. São questões problemáticas. Foi onde pegou. E muitos colocaram que há necessidade do surgimento de alguns limites. Muito bem. Então, o grupo se fixou mais na terceira questão. Foi isso? Apareceu mais isso daí. Obrigado, Adriano. Algum coordenador que possa me dar uma informação sobre o item 2, principalmente. Como me avalio com um amigo. Que valores acredito possuir desse item. Algum grupo, algum coordenador consegue perceber que o seu grupo, de fato, fez uma reflexão sobre a sua situação, a situação pessoal, mais do que em relação ao outro. Não, não? Nenhum coordenador? Diga aí, querida. Vamos lá. Então, o nosso grupo, nessa questão 2, várias pessoas que explicavam dificuldades. Dificuldade de aceitar as críticas dos amigos. Dificuldade de por muito orgulho. Dificuldade de afeto, de mostrar afeto, de abraçar, de beijar os amigos. Então, nesse momento da edição 2, foi feito uma avaliação importante de si mesmo, do autoconhecimento. Muito bom. Então, o nosso primeiro objetivo, desse primeiro módulo, é o amor a si mesmo. Então, o que a gente está procurando é ver a possibilidade que a gente tem de se refletir enquanto pessoa, tanto do ponto de vista daquilo que a gente pode contribuir para o outro, como também em relação a nós mesmos, como é que nós estamos nos comportando em relação ao nosso programa de evolução, nosso programa de autoiluminação. Então, nós vamos tentar repassar rapidamente com a contribuição de vocês, para começar a ouvir vocês, por favor, os coordenadores, vão me apontando aí nesse primeiro momento, para a gente poder ter a fala do pessoal jovem aqui. Legal? Qual o significado para mim do valor amizade? Tenho amigos? Quem são eles? Eu gostaria que alguém do seu grupo viesse. Vamos lá? Muito bem. Então, em relação à primeira questão, o que é que vocês podem ajudar? Tem outro, eu vi outro microfone, tem outro? Muito bem, aqui é tudo, tem tudo. Tudo. Tem até oca. Muito bem. Então, a nossa primeira questão, com a colaboração da Ana, que é de Maringá, e do Vinícius, que é de Curitiba mesmo. Muito bem. Então, qual é o significado da palavra amizade? Como é que vocês podem fazer a colaboração aqui para o grupo? A gente, o grupo, chegou à conclusão de que todo mundo concordou que o valor da amizade é muito grande e só auxilia porque nós somos seres sociais e precisamos desse contato para nos desenvolver. E quanto à questão, se eu tenho amigos, todo mundo considerou que tinha, até porque todo mundo considerou que a amizade tem realmente esse valor muito significativo. E quem são eles? As pessoas ressaltaram muitos familiares, pais, irmãos e também esposa, namorada, namorada, enfim. Às vezes a gente coloca, assim, que existe o amigo principal, o maior amigo. A gente trabalhou muito bem essa questão que, nesse momento, um amigo, assim, existem as pessoas mais importantes para nós. E muitas vezes são mais do que um. Nossos familiares, nossos amigos, pessoas com quem a gente pode contar em determinadas horas. E isso é muito importante, que a gente até colocou aqui, amigos para toda hora. Então, esses momentos que a gente não tem uma abertura para falar com nossos pais por determinado assunto, ou com nossos amigos por determinada particularidade, uma dificuldade. Então, existem amigos que são compreensíveis a nós em determinados momentos que a gente precisa identificá-los. A gente viu muito a questão da superficialidade, que muitas vezes a gente não encontra verdadeiros amigos. E como saber? E como a gente extinguir pessoas que estão próximas da gente realmente querem nos ajudar? Que a gente vive num mundo muito superficial, onde a gente tem pouca colaboração. Porque o que a gente faz aqui é... Então, vamos jogar futebol, a gente precisa de amigos para jogar futebol, a gente precisa de pessoas que queiram jogar futebol, né? Então, a gente tem muitos colegas e não amigos. Então, a gente é muito equivocado, às vezes, na nossa superficialidade. Então, a gente tem que procurar, estar procurando evoluir com as pessoas e aí a gente vai escolher as pessoas que querem nos auxiliar, as pessoas que são aptas para com quem a gente possa muito conversar e possa estar tirando dúvidas e, de repente, frustrações. A gente achou que esse limite, por exemplo, a minha mãe, ela é minha amiga, mas que o limite daquilo que eu posso conversar com ela, por exemplo, o meu namorado, sobre sexo, sobre drogas, sobre assuntos assim, que às vezes eu tenho uma dificuldade de conversar com a minha mãe, mas ela é minha amiga, porque quando ela for falar para mim, ela está tendo uma relação de amizade, mas ela tem aquela responsabilidade. Então, a gente achou que depende de nós esse limite, sabe? Até que ponto eu posso trabalhar aquilo, ou com o nosso namorado, ou com o nosso amigo lá de rua, então a gente segmentou assim, nesses vários amigos. O que foi colocado aí, que é a questão do limite em relação a certos amigos. Sem dúvida nenhuma, eu entendo também, perfeitamente, eu também tenho a minha seletividade, né, para determinadas situações. Então, eu tenho um grande, uma grande amiga, é profissional, de repente eu tenho problema familiar, então eu tenho também aquela pessoa... Nós somos seletivos, nós somos assim. Agora, também tem um detalhe que a gente tem que ter cuidado, né, só para a gente refletir sobre isso. É que às vezes a gente estabelece o limite, mas o limite é nosso. Não significa que o outro não possa ouvir. A gente tem que ter cuidado com a classificação e a categorização. Por exemplo, se eu tenho um filho, eu tenho um filho homem, né, de 19 anos de idade, então me compete abordá-lo sobre todos os assuntos. Eu aboto sobre tudo, até o que vocês estão imaginando que eu aboto. Eu tenho que abordá-lo. Eu tenho que abordá-lo. E preste atenção, às vezes na categorização, a gente diz assim, olha, determinada pessoa não pode opinar sobre aquilo. Então a gente tem que ter cuidado com o tipo de referência que a gente tem sobre o outro. Porque às vezes o outro que a gente categorizou em uma área, ele também poderá nos ajudar em outra área. Então cuidar com o preconceito com mãe e pai, irmão e irmã. A gente também pode, como mãe, ter abertura suficiente para conversar sobre tudo. Como evangelizador, eu já contei uma vez aqui para os coordenadores de juventude. Eu tive uma experiência muito interessante com o evangelizando meu. Ele queria porque queria conversar comigo sozinho na federação, lá no lugar, lá em cima, que ninguém tivesse. Eu falei, olha, o nome de Jesus, né? Ele já fez uma calamidade pública. E aí, então, ele chegou mais cedo, marcou, eu fui, vamos conversar. Aí ele todo desconfiado, aí ele angustiado, suando. E eu perguntei, ah, a gente quer conversar, como é que está você? Tudo bem? Tudo legal? Aquela introdução, assim, só para colocar o indivíduo à vontade. Eu tenho uma coisa muito séria para falar com você. Eu disse, é, tudo bem. Dinheiro para dizer, estou aqui. Aí ele olhou para mim e disse, cheirei lor. Desconto? Cheirei lor. Aí eu olhei para ele e disse, gostou? Aí ele disse, não. Eu disse, que bom, graças a Deus que você não gostou. Uma pessoa, se você tivesse gostado, e ele ficou totalmente desarmado. Até hoje ele me diz, quando se encontra comigo, que ele nunca esperava essa reação. Então, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Ele foi, talvez, até pensando que a gente ia fazer uma outra abordagem com ele. Então, a categorização, ela é importante. Mas cuidado para a gente também, não. Não, de repente, categorizar demais. De repente, quem sabe para a gente alguma coisa da vida, é fulano, é beltrano, e aquele fulano é interessante também. Se a gente tem esse contato, a gente tem visões diferentes. Porque a gente tem uma tendência, e diz Aristóteles com propriedade, de procurar o semelhante. E é preciso também que a gente ouça e tenha a possibilidade de acatar, de ouvir e ponderar sobre um pensamento diferente. Então, cuidado. Se na categorização que a gente faz, a gente também não está procurando apenas a pessoa que a gente sabe que vai ter uma opinião, o quê? Parecida. Parecida com a gente. É importante a gente procurar também a pessoa que tem uma... que a gente acha que ela tem uma opinião diferente. Por quê? Porque ela pode levantar para nós questões, visões, que a gente não tinha essa percepção. E que aquela pessoa que pensa muito parecida com a gente não tem. Então, é importante, legal, concordo com tudo. Foi colocado aqui, aplauso, bacana, né? Agora, é importante a gente abrir o leque e não fechar. A categorização de quem é que a gente vai conversar sobre determinado assunto, principalmente quando o assunto é complicado, é grave. Aí a gente tem que ouvir até mesmo, para que a gente possa sentir segurança nas decisões pessoais que a gente vai tomar. Não é isso? E eu acho importante, eu acho que foi o Vinícius que colocou, que muitos, aliás, acho que foi a Ana, que muitos disseram que os seus amigos estão também entre os familiares. Isso é muito importante. Porque a gente tem uma tendência de se encontrar muito com um amigo fora da família. Obviamente é maravilhoso, né? Mas também não podemos alimentar preconceitos de acreditar que a gente não vai encontrar no próprio seio familiar amigos. Os amigos, eles estão ainda fora do nosso grupo de escola, na universidade, na vizinhança, na família. Então, é preciso que a gente apenas vá fazendo a seleção, identificando, colocando à prova, de fato, essa amizade. Ok? Muito boa a resposta. A gente não vai encontrar o contrário. É um pegadinho ruim de mim, né? É um pegadinho. Agora, 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 essa praça, agora. Já é diferente. A gente tem um problema cultural também, né? Isso é um problema cultural. Porque a gente também tem que observar que cada local tem a sua maneira de ser e de agir. Então, por exemplo, a visão que passa para nós dos turistas, quando eu cheguei aqui é a primeira vez, em 1906, em Votts, aqui em Curitiba, em Votts, né? Me diziam assim, olha, o pessoal é extremamente frio. Eu cheguei já, assim, toda... O meu jeito de ser, imagina como eu... Eu cheguei, né? Aí, quando eu cheguei, foi um trabalho que eu fui fazer na Uri Metropolitana, no mês de dezembro, Natal. Eu me pedi um trabalho e eu fiz uma trilha, né? Fiz uma trilha. Foi interessante. Um trabalho bem diferente. Mas aí, quando eu saí, eu... Quem fazer isso aqui, pessoal, ele é frio. Ele é assim, descrevo. Não é assim, tão... Tão, assim, né? Espontâneo. É menos espontâneo. Mas nem por isso é frio. Então, tem muita questão cultural. Não é verdade? Certo? E também porque existe uma leitura de fora. Esse é o próprio nome também. Certo? Então, por exemplo, a leitura de fora. Aí, tuas rapazes saem assim, abraçadas... Não vai chegar a flor. Aí, começa, né? Entendeu? Então, é muito cultural isso. A gente também não tem que se encucar um pouco com isso, não. Tá? Porque é muito cultural. Então, a gente tem que ter as reservas também. E saber que as dificuldades existem por essas ações culturais também, né? Agora, aí você encontra o outro lado, que é a turma, que é a arco-maria, né? Então, tem certa região do país que a coisa é meio complicada. Dizem os irmãos que em certa mocidade muito famosa do Nordeste, eu não vou dizer onde é, porque depois vocês podem me entregar na bandeja, na cabecinha de João Batista, que chegou uma jovem, uma mocidade muito grande, a mais famosa de lá do Nordeste. Aí, ela chegava com o estilo bem da faca, ela saia bem curtinha. Aí, fazia assim, chegar pro Livro dos Espíritos e dizia assim, Ô, Diogo, você me explica essa questão do Livro dos Espíritos. Daqui a pouco, eu vejo Diogo, Daniel, Dudu, Danilo, todos eles dizem, não, é pra mim, não, é mesmo. Eu sou eu, sou eu. Todo mundo se considerava como, né? Então, essa questão também física, ela também precisa de um certo amadurecimento. Porque tem gente que troca mesmo, né? Tem gente que não tem, não usa aquele instrumento chamado simancômetro. Tem gente que perdeu a régua. Não quer perder a régua? Não tem medida. Então, se você trata... Ui, querida, como vai? Ui, meu Deus. Ai, ele olhou pra mim assim, ele fez... Antigamente, né? Meus exibotes, como eu falei, a gente tinha códigos. Hoje em dia, lastimadamente, eu vou ter uma perda de códigos. Vou dar um exemplo agora, você não conta, é ninguém da minha família. Quando eu... Paquerar, faz isso na época de paquera, né? Só dessa época. Então, a gente, na época, maio e junho, a gente ensaiava quadrilha, né, Ricardo? Que a quadrilha de sono jovem. Eita, não tinha. Chega aí, Diogo, vamos lá. Tem um momento que a gente tá lançando a quadrilha. Aí tem um momento que a chamava um... Eu achei. Aí fazia, aí fazia. Aí passava assim. Quando queria paquerar. Aí, aí, mostra aqui. Passava aqui, aí eu pegava a mão e apertava. É um sinal. É, vocês acham que eu sou algum espírito desmaterializado? Descontextualizado, né? Então, era... Tinha códigos, é isso? E o passeio? Não tem código. E o passeio? Ah, sim. Ricardo. Em homenagem a Ricardo. Vem cá, Ricardo, pra gente fazer o passeio dos namorados. Eita, Ricardinho. Então, tinha, além desse grande cheque, era pra apertar a mão. Isso é do meu tempo. Como ele é mais evoluído, né? É mais novinho. Aí a gente vinha, né? Dançando a quadrilha. Chega. Parceio dos namorados. Então, nessa hora do passeio dos namorados, se aconchegasse mais, era um sinal. Quando no campo, piorou a cara desgraçada ou desgraçada. Chega aí, assim. Fazia, assim. Então, vinha código. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Existe uma obra muito curiosa, muito interessante. A Adriana até se empolgou quando viu. Chamada O Corpo Fala, de Pierre Vaille. O corpo tem uma linguagem. O corpo tem uma linguagem. E a gente tem sempre que fazer as leituras. E hoje, como a perda de código é muito grande, muito grande, a turma, hoje, não tem, assim, um certo limite, né? E, de repente, tem uma atriz. Só para vocês conhecerem o ser humano. Tem uma atriz muito famosa, lindíssima. Não vou dizer o nome dela. Mas ela disse na entrevista que eu fiquei organizada. Quando eu me sinto à vontade na casa de alguma amiga, eu fico nua. Ai, que legal. Chega, ela chega para visitar os amigos. Uma amiga, ela gosta muito daquele amigo. Se você está à vontade, ela tira a roupa, fica no empelo. Isso é o Zé Quimigo, com certeza. Então, muitas vezes, a gente mistura os códigos todos, né? Então, é preciso, preste atenção, é preciso cuidar. Para ler cada cultura com seu código corporal, a linguagem corporal. É preciso que a gente tenha essas observações. E como a gente está numa fase também de muito destudor, isso é verdade. A gente está numa fase de tanto destudor generalizado, que ninguém distingue. Não há distinção. Há, muitas vezes, tanto afrouxamento, tanta disponibilidade, que a gente perde esse senso. É por isso também. Não é que o Espiritismo seja careta. Viu, pelo amor de Deus. Não é isso, não. Agora, a gente tem que ter bom senso e tem que ter cuidado com o problema que hoje é muito grave, que é o consumismo do outro. Hoje, a gente se relaciona, muitas vezes, para consumir o outro. Consuma Coca-Cola, consome o sanduíche e consome a pessoa também. A gente tem esse hábito. Isso faz parte de uma sociedade desestruturada, desequilibrada, na qual a gente vive. Então, todos esses conceitos a gente tem que parar, refletir, ponderar. Eu sempre digo para o meu garotão, você não é um pedaço de alcatra. Não, que não sei, a gente deve conhecer, né? Alcatra, filé mignon, né? Carmoinho. Ah, mas sabe que tem muito também costela. Elas costelinhas, né? Então, a gente tem que ter cuidado para a gente se valorizar. Por isso que os Espíritos, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, todos eles têm sempre procurado alertar. E não é uma visão, gostaria de dizer isso mais uma vez, não é uma questão religiosa, piegas, moralista, não. É um sentido da preservação nossa também. Numa sociedade que perde muitos dos seus valores, é preciso que a gente também tenha o autorrespeito, né? O autorrespeito, ele é fundamental, ok? E Daniele, e aí, que foi? Pode, pode dar. É, eu também não sou daqui. Sou quase vizinha sua, sou de Belém. Ai, de Belém, de Belém, de Belém. Então, eu cheguei aqui e tive muito esse choque cultural. Lá, enfim, não precisa nem explicar, né? É claro, é assim parecido. É, bem com o livro. Então, aqui, eu consegui fazer minunizades, eu tive que aprender a balancear o meu direcionamento afetivo. Então, conhecendo bem as pessoas, é que a gente vai chegar na amizade, andar abraçado, andar cinco pessoas fazendo uma linha abraçada com o outro. Então, eu acho que, assim, a amizade te propõe a isso. Eles te demonstram, aqui, as pessoas demonstram, olha, tu não está no limite. Eu, de primeira, não vou chegar, te dar um beijo no rosto, andar contigo abraçado, te dar uma carregada aqui até ali, não. Mas, se você souber me conquistar, eu vou conseguir fazer isso. Então... Eu senti esse choque, percebeu, vou fazer a leitura das linguagens. Isso, então, eu vejo, assim, o nosso povo de cima se abre demais e o daqui de baixo se fecha demais. O negócio é como... Deixa eu ficar no meio, assim. É. Então, os amigos que eu fiz aqui, que eu tenho aqui, eles não me demonstraram isso. Mas, será que é a minoria ou representa realmente o povo como é? É. Então, se eu com eles, eu aprendi a me controlar. E, talvez, será, eu não sei, se alguém, alguns dos meus amigos podem me dizer isso, se com eles, eles aprenderam a se dar mais. É verdade. Então, sabe, saber... É equilibrar, né? É encontrar um ponto de equilíbrio. Perfeito. O pernambucano é um bicho mais aberto. O potiguar é mais fechado. Porque, mesmo dentro da região, você tem aqueles, por exemplo, lá do ano, considerado o campo, e assim vai. Já o Paraná tem mais também, assim, aberto, né? E assim vai. E a gente percebe diferenças no próprio local, na própria localização. Então, é também uma experiência de enriquecimento pra gente. A gente vai descobrindo, né? Como você colocou. Vou freando ali, o outro também vai descobrindo outra maneira da gente ser. E é isso daí que vai, exatamente, chamar a atenção. Como é que eu me avalio? De repente, tem gente que se afasta da gente porque não gosta da forma como a gente aborda. Chega a pessoa, já é amigo e íntimo no primeiro dia. Ok? Palácio, abraçado. Eu te conheço? Eu te conheço? Então, é aquilo mesmo. Já tem gente que você convive anos e a pessoa continua sempre o quê? É de centro, não é isso? Então, o que é que ocorre? A gente faz as leituras, mas a gente vai avaliando, vendo os valores. Tem sempre aquele amigo mais calmo, mais sereno, aquele mais agitado. E assim a gente vai, né? Conquistando o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Um arco-íris de amigos. Ok? O que mais? Pra dar um ponto que leva muito ao equilíbrio é que a gente colocou a amizade não como um valor, um sentimento, mas como uma força. Essa força que cada um exerce sobre o outro de querer ser bem, de querer proteger, querer que o outro evolua, conserte os seus erros, me ensine e que eu ensine. Essa força que faz as pessoas evoluírem e se equilibrarem com a amizade. Mas essa força também é um grande valor, com certeza. dá de um aplauso aqui pra dupla de luta. Rafael, de Maringá. E aí, quais são as dificuldades e limites que a gente tem? O Adriano já tinha começado a abordar rapidamente alguma coisa. Sobre os limites e as dificuldades. Então, eu ia vir aqui só pra dar um exemplo que aconteceu comigo, com o meu primo, na verdade. E, tipo assim, ele tinha amizade por interesse. Classificado, assim. Classificado, amizade por interesse. Tipo assim, eu tinha oito anos, eu tava aprendendo a fazer teclado, e eu tinha o meu teclado, ele queria aprender também. Ele ia na minha casa, tocava o meu teclado, e quando ele aprendeu, finalmente, ele nunca mais apareceu na minha casa. Mas não era problema de talento, não? Não, não era problema de falta de vergonha, cara. Aí... Mas você conversou isso com ele? Não. Não adianta. Você já sacramentou o julgamento? O problema é que vai julgando. Ai, meu Deus. Não faz isso que ele volta junto de tu, como pepão gêmeo. Se amei. Se amei. E aí? Ai, que bem. Tá, tá, tá. E aí? Quais são as dificuldades e limites? Com relação a dificuldades e limites, outro exemplo que a gente trouxe foi o seguinte, eu tenho um irmão gêmeo, e aí acontecia de as meninas virem ser minhas amigas porque estavam afim dele. E aí? Mas isso faz parte do processo. Ah, faz parte do processo e continuasse a verdade depois que eles tesouravam ela. E você julgando direitinho, fazia a seleção, você já podia ajudar ele. Aí que tá o limite. Aí que tá o limite. Sim, é que fazia. Assim, geralmente quando tinha algumas que depois continuavam a amizade, mas a grande maioria eles tesouravam e depois elas não tesouravam. Vamos sair, não vamos lá. É a tradução, tesourar o quê? Tesourar? Cortar da... do círculo? De cortar. Tem tesoura. A tesoura pra gente é falar da vida alheia. Pulando tá na tesoura. Tá cantando a vida alheia. Então, estabelecer esse tipo de limites. Por exemplo, também foi estado no caso de um amigo drogado. Se ele tem necessidade da droga, como que você vai trazer ele pra dentro da sua casa e tudo mais? Então, esse tipo de limites que você impor. Você não vai deixar de ser amigo, mas também você vai pôr os limites. Perfeitamente. E? É que nem ele, queria dar só um exemplo simples também. É a questão de quando você tá no colégio e tá naquela hora da prova, né? E sempre tem um coloquinha de trás lá que... Sempre tem um coloquinha de trás lá que quer uma colinha, né? Uma ajudinha, né? Na hora da prova. Então... a zona proximal de desenvolvimento segundo o Bigotsky. Né? Entendeu? É... Inclusive, minha filha, ela pergunta se... Toda vez ela olha pra mim assim, mamãe, você já colou? Eu sei lá, uma vez. Eu disse, na universidade. Você só nunca colou quando era do ensino fundamental e médio? Não, porque isso não precisava, né? Aí ele disse assim, olha, é um mal, é um bem ou é uma necessidade? Até hoje eu queria saber, né? Porque... Será que não foi uma necessidade? Não? Como é que foi? O que é que vocês dizem? Talvez, né? Pra ele foi uma necessidade, né? Mas aí é complicado, né? Porque coloca você em risco, isso? Eu mesmo. Eu tô mesmo. Ok. Mas aí, se eu for uma questão. Claro. A solução baixinha foi que tomou na hora da prova, eu falei simplesmente pra ele que, é... Bom, eu devia ter estudado antes, né? E eu seria correto fazer aquilo. Aí eu sugeri que na próxima vez que tiver uma prova, se ele quiser ajuda... Você é tesourão, cara! Na próxima vez, se tivesse a prova, né? E ele quisesse uma ajuda pra estudar, aí eu ofereci, né? Estudando com ele. É. Aí eu queria fazer uma amizade com ele. Muito bem, grande amigo. Essa eu gostei. Palmas pra você. Eu recomendo ele agora, né? Porque você fez o certo. Qual foi o certo, Pedro? O que você fez? Você ajudou e você se colocou. Eu acho que é essa a postura do amigo, né? Ou do provável amigo. não concordando, mas a gente estabelece a janela, fechou a porta abriu a janela então você agiu corretamente dando a ele que olha, cara eu não vou te passar a cola te tesourar agora mas se na próxima prova quiser estudar comigo aí a gente estuda, legal essa é a postura legal, amadurecida de quem realmente sabe os limites e que identifica as possibilidades valeu? bem, o grupo analisário está escondido nos meus coordenadores quais são alguns equívocos ou ilusões no grupo aí de alguém na questão tá ligado? tá ligado, tá ligado na questão das ilusões que a gente colocou muitas vezes a gente projeta no nosso amigo uma reação que ele concorde com a gente e a gente se decepciona mas na realidade a gente não se decepcionou com a ação dele, mas sim com aquele preconceito com aquela ação que esperávamos dele com a expectativa com a expectativa a gente se decepciona com a expectativa e não com o amigo que realmente vive então esse é um dos grandes equívocos que o grupo colocou e também na questão da decepção na questão da confiança você confiar e a pessoa te decepcionar na hora que ela iria provar você poderia confiar confiar nela ela decepcionou enfim foram muitos pontos que apareciam olha Loura é meu apelido não é não sei se votos Loura disse uma coisa fundamental olha valeu teu grupo parabéns a gente não se decepcionou com o outro nunca a gente se decepciona com a leitura equivocada precipitada ou com a representação ou como você colocou o reflexo que a gente queria do outro então o preto no branco o problema é negro nosso nós é que fizemos a leitura enviesada a gente quer o apoio ou então a gente quer aquela palavra ou então a gente quer aquela posição não é isso? então a gente se decepciona e a gente vai ter a oportunidade amanhã porque não tem jeito de a gente ficar na gente ele só quer ir para o outro mas presta atenção nisso o outro muitas vezes é aquilo que a gente projeta para que a gente receba o aval de determinadas coisas que a gente quer ou seja é difícil a gente ouvir alguém que pensa diferente muito difícil é difícil a gente aceitar a crítica de alguém é difícil a gente aceitar o não de alguém é difícil a gente aceitar o julgamento de alguém quem disser que não sente nada está iludido ou está se iludindo a gente se ressente isso faz parte da natureza humana a natureza humana é a natureza da agradabilidade isso é que é sempre o prazer a gente quer sempre estar se dando bem a gente quer sempre ser compreendido a gente quer sempre ser amado agora isso não é ruim não porque isso é colocado pelo criador para nós como uma necessidade o único problema nosso é que a gente não faz a leitura completa isso é uma necessidade minha mas é também a necessidade do meu irmão a gente não saiu do egocentrismo espiritual ainda que a gente tem essas necessidades todas ótimo agora o problema não é esse o problema é a gente ter a certeza de que o outro também o que? tem a mesma necessidade na hora que a gente conseguir fazer esta leitura do outro aí a gente vai conseguir ajeitar a nossa vida toda parabéns aí pelo grupo ter chegado a essa ideia a essa concepção de que nós estamos sempre à procura da aprovação do outro e que às vezes a maneira como a gente repudia aquele amigo é aquilo que a gente exige sinceridade aí a gente repudia quando não bate com o nosso interesse mas vamos lá para o meu jovem Lucas evangelista aqui presente entre nós e está conosco Lucas e aí? eu acho que não há nada mais a dizer eu acredito não fazia nem isso a Laura já resumiu assim essa base no que a gente discutiu o resto foram nuances dessas dessas colocações nuances filosóficas você tem uma cara de filósofo de nada muito bem e aí? tem certeza Lucas? tem mesmo? então você não sai tem certeza? certeza? não não tem certeza não existe não só sim certeza só Deus eu tenho certeza muito bem e aí? eu quero mais sete pessoas vamos fazer a conclusão ok? meu querido operador de máquina qual? eu não sei eu tenho uma cada hora três quatro cinco sete oito nove temos nove estamos em terceiro estado muito bem nós vamos então para a última a última a última a última não, não, não a última ai meu Deus é a última da outra é a outra como é assim agora valeu então logicamente a gente aqui o nosso papel é de estimular reflexão nós vamos hoje está refletindo continuando a refletir embora nós tenhamos modos mas nós vamos ir e voltando amanhã que nós vamos conversar sobre o amor ao próximo mas hoje a gente já viu o cara de coisa a gente vai fazendo este movimento dialético mas concluindo nós vamos deixar algumas perguntinhas para vocês primeiro quais os motivos que me levam a construir uma certa amizade se o outro não tem vergonha mas nos cabe ter como espíritas nós somos chamados até a reflexão mais aguçada quais os meus objetivos para estabelecer a sua amizade com alguém o nosso jovem que nos antecedeu lembra aí de uma situação da infância eu peço para ele relevar um primo que era na infância pode ser que melhore né na infância a gente assim outra coisa importante me soma tenho clareza sobre o modo de ser de meus amigos alguém colocou aqui também que já passou se eu tenho um amigo que tem um problema de comportamento que faz uso disso ou daquilo alguém que tem uma dificuldade então eu também tenho que regular a minha forma de relação existe um ditado antigo que diz assim Disney com quem anda você paca o seu ombro você lê a cor e desaparece cor senta vamos lá não entendeu mas vai entender daqui a pouquinho aqui é o teatro em corbora é na hora amigos são cores cada qual olha gente deu aquele famoso arrepio amigas são cores cada qual com seu matiz e um jeito sempre muito marcante ao amigo cor verde ao amigo cor verde é aquele que tudo ressalta a beleza da vida e põe esperança nela ele nos ergue ao amigo cor azul ele sempre traz palavras de paz e de sinceridade sinceridade o senhor dando-nos a impressão ao ouvi-lo de que estamos em contato direto com o céu e com o profundo azul do mar ele nos erra ao amigo cor amarela ele nos aquece ele nos aquece assim como o sol faz-nos rir, sorrir e enxergar o amarelo brilho das estrelas bem ao alcance das nossas mãos ao amigo cor vermelha é aquele que domina as regras de viver é como nosso sangue ele acusa perigos mas nunca nos abala a coragem é pródigo em palavras apaixonadas e refletas de caloroso amor ao amigo cor laranja ele nos traz a sensação de vigor saúde e enriquece o nosso espírito com energias que são verdadeiras vitaminas para o nosso crescimento ao amigo cor cinza ele nos ensina o silêncio a internalização e o autoconhecimento é o indutor a pensamentos e reflexões ajuda-nos a nos aprofundarmos em nós mesmos ao amigo cor roxa ele traz a tona na existência majestosa como a dos reis e dos marcos suas palavras têm obreza autoridade e sabedoria ao amigo cor preto ele é mestre em mostrar nosso lado mais obscuro com palavras geralmente duras atinge-nos sem anestesia e com boas intenções leva-nos a melhor considerar nossas atitudes perante a vida e ao amigo cor branca esse nos eleva a verdade nascida da vivência e da incorporação de conhecimentos ele nos prova que não é não só ele mas também todos os outros tem verdades aprendidas para partilhar conosco se reunirmos a todos um grande encontro veremos um arco-íris de amor nossa você agora está perdido contratado sem pagamento tá bom bem e aí nós somos amigos amarelos verdinhos azulzinhos roxinhos pretinhos branquinhos nós temos um arco-íris de amor e aí é ae 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 ae